Oi, tudo bem? Eu sou pobre, eu moro nas ruas. Eu não tenho dinheiro nem pra comprar um brinquedo, mas meus pais me dão todo o amor e carinho que eu preciso. Ai, eu não tenho casa, porque eu sou muito pobre e não tenho nenhum brinquedo. Mas eu tenho essa sacola que eu durmo em cima dela e eu faço muito frio durante a noite, principalmente agora no inverno. Mas minha mãe não tem dinheiro pra comprar uma casa, um brinquedo e um cobertor. A minha mãe não tem trabalho e só pede moedinhas. Eu sou triste porque não tenho ninguém pra brincar. Todas as crianças que passam aqui são riquinhas e não gostam de mim. Falam que eu sou imunda e não querem ser meus amigos. Eu queria tudo, Manu, viu? Que legal. Enquanto do outro lado... Ai! Deixa eu pôr aqui minha blusa. Não é porque... Rico? Como é que você é chique? Eu sou chique mesmo. Você é chique? Olha minha blusa, que linda. Eu sou rica. Eu ganho tudo do bom e do melhor. E tudo do que eu desejo pros meus pais. Mas meus pais não me dão carinho. Eles só me dão presentes. O bom é que eles me dão presentes. Mas... Ai, eu vou dar uma passeada pela rua aí, né? Achar um orfanato. Porque eu tenho que dar um presente. Porque logo é meu aniversário. E daí meus pais vão me dar todos os presentes novos. Então agora eu vou lá... Aí andando pelas ruas e vou... Achar um orfanato pra dar. Eu sou rica. Mas não sou... É... Mal educada, né? Porque todo rico deve ser bem educado. Então... Vou lá, vamos lá. Ai, ai... Não tem ninguém, né? Não tem nenhuma orfanato aqui perto. Eu, hein? Não tem orfanato. Eu, hein? Menina, o que foi? Não me julgue pelo que eu sou. Eu sou uma boa medida. Eu não me peço. Menina, você queria esses brinquedos? Você não tá fazendo sacanagem comigo, tá? Não, eu tô te dando esses brinquedos. Muito obrigada. Eu amei esse brinquedo. E também eu tô te dando esse iPhone. Mas por que você tá me dando tudo isso? Eu sou rica e vou ganhar 209 no meu aniversário. Então eu tô dando para as pessoas que não tem. Você é uma rica muito boa. Como que mexe nele? Eu nunca tive. Eu adorei, adorei. Muito obrigada. Deixa eu te dar um abraço. Não, não. Não precisa. Tá bom. Você quer ser minha amiga? Quero sim. Todo dia eu venho trazer alguma coisa para você comer, tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom ser uma amiga. Tudo que eu mais desejava. Tá. Ok, então. Eu vou ser sua amiga. E todo dia eu trago alguma coisa para você comer, tudo bem? Tudo. Você tem amor pelos seus pais? Seus pais te dão muito carinho? Sim, eles me dão muito carinho. Os meus pais só deixam presentes para mim. Não me dão para eu dar amor e carinho que eu preciso. Será que eu falo com eles sobre isso? Fala, fala sim, fala sim. Você precisa falar com eles. Senão eles nunca vão te amar assim. Tá bem. Eu vou lá falar com meus pais para eles me darem mais amor e carinho. Vou lá. Até já. Tchau.